Vem se se souber, dois mil e vinte e dois Tente me... Trampadu, sem amor, sua moleque é safado Parece até que não tem coração Trampadu, sem amor, sua moleque é safado Parece até que não tem coração Problema é seu se você se moveu Seu menduca de dia, ele é um potão Problema é seu se você se moveu Seu menduca de dia, ele é um potão Problema é seu se você se moveu Vai mal, vai, vai Raspa Tiradinho, tiradinho Girou Toda vez que você vem em mim Incender o movimento Mantém, cavalgando de quatro Toma tapa na rádio E só botar Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada e não tapa no vento Boca tocada e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Pois sim, amor Tô olhando pra ele agora E tô vendo o Manacusa Toma posta, posta Vai que que tu manda pra ele Posta, posta Posta das meninas que tá dançando De posta